Bom dia Edson, bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Gente, da TV Local. Estamos aqui com o Dr. Lucas, que vai falar um pouquinho pra gente, hoje é comemorado o Dia do Dentista, vai falar um pouquinho pra gente sobre a saúde bucal, os cuidados que devemos ter, frequente com a saúde bucal. É isso, doutor? Bom dia. Então, a saúde bucal é muito importante pra todos nós, né, de uma maneira geral, né, a gente deve estar sempre tomando cuidado, fazendo as higienizações corretas, nos períodos corretos, porque uma grande porcentagem da população não faz a higienização correta, porque a gente tem que escovar mais ou menos umas três vezes ao dia os dentes, né, e por dois minutos, né, então a gente tem que contar os dois minutos, né, escovar no período da manhã, na hora que acorda, depois do almoço, depois da janta e antes de dormir, que é o mais importante, né, evitar os doces durante os dias, né, as pessoas devem se preocupar também, passar o fio dental, né, fazer alguns enxaguantes bucais, escovar bem sempre a língua também, que muitas pessoas às vezes não escovam a língua, né, então a gente tem que ser todos esses cuidados aí pra cuidar da saúde bucal, né, e a mastigação, a saúde como um todo, né, pra pessoa se sentir bem, se sentir feliz, tem que cuidar dos dentes, sim. E doutor, o acompanhamento frequente a um dentista, um consultório dentista, sempre ali, mensal, podemos dizer assim? Deve-se fazer o acompanhamento, né, quem tá sempre indo ao dentista pode ainda até não ser tão frequente assim, mas as pessoas têm que ir a cada três meses ao dentista, ver se tá tudo em ordem com os dentes, tudo, né, e cuidar mesmo, né. Qualquer dorzinha, qualquer inflamação nas gengivas deve procurar o mais rápido. Com certeza, com certeza, gengiva que sangra, dores, né, a gente deve procurar o dentista mesmo sem dor, né, porque a dor já significa que a cárie, o problema já tá mais profundo, né, então a gente tem que preservar e cuidar antecipadamente, né. E agora, doutor, tem a tal da harmonização facial, que tá em alta e recentemente foi liberada aos dentistas também, né, a esse tratamento. Conta um pouquinho pra gente o que é a harmonização facial. Ah, sim, a harmonização facial é agora que foi... Os dentistas estão aptos a poderem fazer a harmonização facial. Inclusive, eu tenho a minha irmã, a Cássia, a doutora Cássia Lili, e ela tá bem avançada nesse tipo de tratamento, porque a pessoa busca estar feliz, estar com o rosto bonito. Além do sorriso, a saúde bucal representa não só os dentes, como também o rosto, né, a face. Saúde é os dentes e a face bem cuidados, né. Então, as pessoas estão procurando bastante isso, né, putoques, preenchimento labial, alectomia, que diminui a linha do nariz, né, então vários outros procedimentos que são pouco invasivos, né, que dá pro dentista estar cuidando disso também. Isso tá deixando as pessoas mais contentes, é isso que a gente busca, a felicidade de uma maneira geral, porque a pessoa, pra ficar feliz, ela tem que estar feliz psicologicamente e fisicamente, né. Então, além de tratar bem os dentes, além de cuidar bem, fazer uma boa higiene, a pessoa deve também fazer exercícios físicos, cuidar do corpo, se alimentar melhor, né. Então, de uma maneira geral, pra cuidar da saúde bucal, eu acho que tem que fazer essas coisas. E pra quem tá nos acompanhando em casa, quer agendar um tratamento com o senhor, aonde pode encontrar, aonde encontra o doutor Lucas? Com certeza, eu tô aqui na Avenida Caetano Perlate, número 11, né, aqui perto do Batalhão da Polícia, perto do Campo do 15, né, que a gente fala pro pessoal, e o telefone é 3621-7994 ou 9625-3470. Tenta.